Família, energia lá em cima, mão pra cima, todo mundo e mão pra cima Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip Hip Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip Hip Demorou Vim pra cima e lá, que Cê não consegue, eu quero senso e me raí Cê não consegue, já que é senso e me raí Cê não consegue, porque agora cê é criancinha, só bem de birra Por isso, te mato na levada Você é criancinha, bem de birra, criança levada E a gente vai te expulsar daqui da batalha Porque na mano, eu sei que quando cê rima, cê dá palha É gu, não é gu, porque é rima Pois é, te mato, porque em rima boa não acha É que a gente faz a rima agora no stop Te mato, porque minha rima é muito punch E a Glock, não faço sacar, porque na improvisada Porque é tudo bem, é vôlei, referência, cê não tem sacada O menino gosta do trocadilho E tem resposta do outro lado, com 30 segundos Vamos que vamos DJ Mata ele Mata ele E mata ele Mata ele E mata ele Isso aqui dá pra entender Eles somos hip hop e só não ama você Tá chapando Que porra é essa, você tá rimando e rabiando Que porra é essa, tio Agora não tem vez Você parece até o vilão dos incríveis Mas nessa vida aqui Você não pode Sei lá se é o gordinho lá Do Zach Code Mas isso que você tem que entender Que eu concordo Não foi minha lírica São gemios abortos Entende que eu falo Aqui para chapar Eu sou criança e carrega esperança no olhar Seguimos assim então Pela ordem de rima Barulho para a mota Barulho para a gu 1 a 0 O gu terminou Volta DJ Quando quiser Sorta Demorou Você falou até de roler que fiote Um mic na minha mão é faca e cê toma um corte Se você não entendeu eu represento igual o Brasil Cê sabe mano que agora cê faliu Entende que eu posso emitir Flore desconectado igual o Unplugged Em TV É isso que eu tenho que falar Cê lembra? Sabe nessa fita Parceiro cê aprenda Não vem fazer deboge Cê sabe que eu te espanco E com certeza nessa fita que eu me garanto Não adianta parça Que você é um infeliz Você vem tanto armado Mas você não tem raiz Porque aqui você é comum O meu microfone agora vai cuspir bala dum dum E aí DJ Pode soltar Pode soltar 30 segundos de resposta para a mota Violentamente sem massagem Demorou E vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer E morreu ou vai matar Demorou Cê vem falar de faca Agora tá no faro Você, a faca sou eu E na minha frente tá o Bolsonaro Aí, cê tá entendendo? Então pode pá Fala de Arábia Eu explodo É a Lahuacibá E aí, cê não consegue Agora que não sabe A Luhacibá Você não cabe no Kibab Então agora, mano Nessa disciplina Né, Kibab Porque eu sei que você tá aqui Mano, minha rima Então pode parar aqui de copiar Sabe por que eu faço a rima? Cê só sabe plagiar Eu te chuto daqui Agora eu vim Cê é bala dum dum Eu sou BH Porque é bala din din Entendeu? É tipo Douglas Jim Que na sessão E eu faço a rima Agora eu causo o seu fim Douglas Jim Com expressão nórdica Porque você pode falar Que é Douglas Odin Terceiro 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 Não, rapaziada Não é assim Não é assim que funciona Cês já tão ligado Cês não começaram ontem Barulho para a Gu Deveria ter tido um pouquinho Mais de força Barulho para a Mota Barulho para o terceiro round Barulho para o terceiro round Vamos que vamos Quem começa Gun na voz Terceiro e decisivo Round violentamente Quem quer batalha pesada Violenta Sangrenta Mão com alto E grita O seu crânio E matem-se Da hora rapa É isso aí então Gay, gay, gay Então vamos começar Gay, gay Facada no Bolsonaro Isso tá B.O. Mais armada do que a do João Tripa no Chicó Se você não entende Alto da compadecida Vai vendo que a minha mente Sempre tá na subida Gabando com esse mano Aqui a referia Na dieta Então hoje Chego com o flow Que é Tramontina Só pra você entender Aqui meu aliado Se mato na peixeira E te jogo Pro meio do mato Flow Tramontina A rima é cumprida Tramontina é panela Uma tacada Com as comidas Aí Eu quero ver você Que vim falar Sabe por que eu vim Te mandar Para lá Você não consegue Na improvisação Falei de panela Hoje ele perde a batalha E sai depressão E a gente Faz a rima Eu tô improvisando É prigideira E eu tô vendo Sua mente tá assando Cala sua boca nesse tri Se acaba com a comida Eu acabo com os MC Se você não entendeu Aqui seu imbecil Por cara que nem você Que existe fome no Brasil Não 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 Agora mano É o problema Porque você fala De incrível É o síndrome do sistema E agora é meio termo A fome existe no Brasil Porque existe um puta governo Temer Esse ano no Brasil É foda Eu já Eu já Eu já Eu já Demorou Demorou Eu já Eu já Demorou Essas fitas Você aprenda Você é mais doente Que os deputados Que dizem a verba Da merenda É isso que eu tenho Que questionar Não adianta trabalhar Você não vai ganhar Mas não consegue Eu encaixo no bumbum E no clébio É político E eu vou ser Que você é o José Serra o beck Então Você chuta para lá Porque na rima Então é para Lamas do Sucesso Paratipará. Puta que parâmetro. Eita Jeremias. Pela ordem, barulho para Gu. Barulho para Mota. Mota é o primeiro final.